Esse é o Saski Zanforgerabu, que é um filho de Alamitz Led, Baio Amarilho, hoje eu acho que é o único filho de Alamitz Led, Baio Amarilho, e o Saski está com uma excelente produção que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Saski é de 21 de 11 de 87, Baio Amarilho, filho de Alamitz Led, Baio Amarilho, e o Saski é de 21 de 11 de 87.